Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor A grandeza do poder Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor A grandeza do poder 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 Obrigado.